Hoje, vamos dar uma olhada no que se esconde por trás dessa poeira cósmica. A pesquisa que ocorre em vários campos a cada dia é notável. Das últimas notícias médicas às descobertas astronômicas mais extraordinárias do mundo, há muito para se atualizar com os avanços que estão sendo feitos. Astrônomos revelam duas galáxias ocultas por poeira que surgiram há mais de 13 bilhões de anos. Graças à rede do telescópio ALMA, localizada no Chile, e às imagens obtidas pelo Telescópio Espacial Robô, os astrônomos descobriram duas galáxias que até agora permaneciam escondidas por uma espessa cortina de poeira. As galáxias ocultas que se formaram há mais de 13 bilhões de anos, cerca de 800 milhões de anos após o surgimento do próprio universo, podem ajudar os pesquisadores a encontrar outros objetos antigos encobertos por poeira, aponta o estudo. Equipe de cientistas liderada pelo astrônomo Yoshinobu Fudamoto, do Instituto de Pesquisa de Ciência e Engenharia da Universidade de Waseda, no Japão, e do Observatório Astronômico Nacional do Japão, na OJ, na sigla em inglês. Detectou por acaso sinais espectrais de duas galáxias enquanto estava estudando outras galáxias vizinhas que brilham muito mais intensamente em luz ultravioleta. UV A rede de telescópios ALMA pode observar ao longo de grandes distâncias e através de ambientes empoeirados para ver objetos de uma era antiga, conhecida como aurora cósmica, ou a época da reionização, quando se formaram as primeiras estrelas e galáxias. Durante um vasto programa que está em curso, chamado REBELS, os astrônomos utilizaram ALMA e as imagens do telescópio espacial Hubble, para observar as emissões de 40 galáxias-alvo em um período em que o universo tinha apenas 5% da sua idade atual. A equipe estava examinando duas galáxias conhecidas como REBELS-12 e REBELS-29, quando detectaram padrões borrados de emissões localizados a vários milhares de anos-luz das fontes mais brilhantes conhecidas. Observações posteriores revelaram que os sinais obscuros pertenciam a duas galáxias previamente desconhecidas que estavam escondidas por espessas nuvens de poeira. Os objetos, denominados de REBELS-12 e REBELS-29-2, são invisíveis em UV e luz óptica, e só eram detectáveis por ALMA devido à sua suscetibilidade a comprimentos de ondas infravermelhos distantes. Estas novas galáxias não foram notadas por serem extremamente raras, mas apenas porque estão completamente obscurecidas pela poeira, disse Fudamoto. É possível que até agora não tenhamos conseguido detectar uma em cada cinco galáxias no universo primordial, observa o astrônomo. A equipe sugere que no futuro é necessário realizar um estudo abrangente sobre essas fontes. Existem mistérios à nossa volta e somos fascinados pelo que não podemos compreender. Fenômenos inexplicáveis são descobertos todos os dias. Mantendo nossa curiosidade aguçada e a perspectiva de realmente conhecer o mundo ao nosso redor é um conceito estranho. Todos os dias é possível encontrar algo novo e excitante, grande ou pequeno, nos lugares mais extremos da Terra. Alguns nos levam a planetas diferentes e nos falam sobre o cosmos, alguns nos falam sobre nossas histórias. Todos eles nos deixam ansiosos para aprender mais. Há 19 bilhões de quilômetros da Terra, existe um limite indescritível que marca a borda do Reino do Sol e o início do espaço interestelar. Quando a Voyager 2, a missão espacial de mais longa duração, cruzou a fronteira mais de 40 anos após seu lançamento, ela enviou um sinal fraco do outro lado que os cientistas já decodificaram. A nave da NASA é a segunda a viajar além da heliosfera, a bolha de partículas carregadas que jorra do Sol. Apesar de partir um mês à frente de sua irmã gêmea, a Voyager 1, ela cruzou o limiar do espaço interestelar mais de seis anos atrás. Depois de fazer a rota cênica através do sistema solar, e fornecer o que resta às únicas imagens em close-up de Urano e Netuno. Agora a Voyager 2 enviou de volta a visão mais detalhada até então da borda de nosso sistema solar. Apesar dos cientistas da NASA não terem ideia no início de que ela sobreviveria para ver este marco. Não sabíamos o tamanho da bolha, e certamente não sabíamos que a espaçonave poderia viver o suficiente para alcançar a borda da bolha e entrar no espaço interestelar. Disse o professor Ed Stone, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que está trabalhando na missão desde antes de seu lançamento em 1977. A heliosfera pode ser considerada uma frente climática cósmica. Uma fronteira distinta onde partículas carregadas saindo do Sol encontram um vento interestelar mais frio soprando de supernovas que explodiram há milhões de anos. Antigamente, pensava-se que o vento solar desaparecia gradualmente com a distância. Mas a Voyager 1 confirmou que havia um limite. Definido por uma queda repentina na temperatura e um aumento na densidade das partículas carregadas, conhecido como plasma. O segundo conjunto de medições da Voyager 2 dá novos percepções sobre a natureza dos limites da heliosfera. Porque na Voyager 1, o instrumento crucial projetado para medir diretamente as propriedades do plasma, havia quebrado em 1980. Medições publicadas em cinco artigos separados na Astronomia da Natureza revelam que a Voyager 2 encontrou uma fronteira heliosfera muito mais nítida e fina do que a Voyager 1. Isso pode ser devido a Voyager 1 cruzar durante o máximo solar. A atividade está atualmente baixa. Ou a própria nave pode passar por uma trajetória menos perpendicular. O que significa que acabou ficando mais tempo na borda. O segundo ponto de dados também dá algumas dicas sobre a forma da heliosfera. Traçando uma borda de ataque algo como uma bala sem corte. Isso implica que a heliosfera é simétrica. Pelo menos nos dois pontos onde a espaçonave Voyager cruzou. Disse Bill Curtat, pesquisador da Universidade de Iowa, e coautor de um dos estudos. Isso significa que esses dois pontos na superfície estão quase na mesma distância. A Voyager 2 também dá pistas adicionais sobre a espessura da heliosfera. A região externa da heliosfera, e o ponto onde o vento solar se acumula contra o vento que se aproxima no espaço interestelar. Como a onda de proenviada à frente de um navio no oceano. Os dados também alimentam o debate sobre a forma geral da heliosfera. Que alguns modelos preveem que deve ser esférica. E outros mais como uma meia de vento. Com uma longa cauda flutuando atrás enquanto o sistema solar se move através da galáxia em alta velocidade. A forma depende, de forma complexa, das intensidades relativas dos campos magnéticos, dentro e fora da heliosfera. E as medições mais recentes sugerem uma forma mais esférica. No entanto, há limites para o quanto pode ser obtido de dois pontos de dados. É como olhar para um elefante com um microscópio, disse Curtat. Duas pessoas vão até um elefante com um microscópio, e fazem duas medidas diferentes. Você não tem ideia do que está acontecendo no meio. Além da heliosfera, o sinal da Voyager 2 ainda está sendo enviado de volta. Levando mais de 16 horas para chegar à Terra. Seu transmissor de 22,4 watts tem uma potência equivalente à luz de uma geladeira. Que é mais de um bilhão de bilhões de vezes mais fraca, quando chega à Terra e é captada pela maior antena da NASA. Um prato de 70 metros. As duas sondas Voyager, alimentadas por plutônio em decomposição constante. Vem cair abaixo dos níveis críticos de energia em meados da década de 2020. Mas eles continuarão em suas trajetórias muito depois de ficarem em silêncio. As duas Voyager sobreviverão à Terra, disse Curtat. Eles estão em suas próprias órbitas ao redor da galáxia por 5 bilhões de anos ou mais. E a probabilidade de eles colidirem com qualquer coisa é quase zero.